Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem, na paz de Deus. Nesse vídeo de hoje, vou falar pra vocês a respeito da Smart BMS que eu estou instalando aqui no meu sistema, como vocês podem ver, o sistema que eu estou remontando, e a Smart BMS da marca Realtec. É um Smart BMS praticamente igual a BMS da JK, aplicativo e tudo, vocês vão conferir nesse vídeo. E eu vou deixar mais informações pra que vocês confiram também, vou deixar o link dessa que eu comprei, e outro link aí da JK, que também eu comprei esses dias aí, numa promoção que teve lá no AliExpress. Quando eu comprei essa, eu estava procurando qual das duas teria com preço melhor, essa daqui estava com preço abaixo dos 50 dólares, então como vocês sabem, ali apenas com a taxa de 17% lá no site do AliExpress. Passando disso agora dos 50 dólares, não vale mais apenas comprar, que é taxada ali os 92%. Então, como dica pra vocês, sempre pesquisem e sempre aguardem que esses valores fiquem abaixo dos 50 dólares, certo? Vou mostrar pra vocês aí a instalação, a ativação dela, pois quando eu comprei essa Smart BMS, eu não me atentei a comprar o botão, o interruptor, que é pra fazer a ativação dela, ou o display, né, que tem externo, que também a gente consegue fazer a ativação. Então, tive que fazer uma ativação aí de um modo diferente, que vocês vão conferir, deu um pouquinho de trabalho, mas consegui. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa esse like aí pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, clica logo aí nesse botão, inscreva-se, e venha aprender mais sobre energia solar off-grid com os diversos vídeos postados aqui no canal. Vamos conferir esse vídeo de hoje? Vou mostrar pra vocês com a BMS, que eu vou instalar aqui no meu sistema de energia solar off-grid, nessas baterias. É um banco de baterias ali, ó, com 4 baterias e Live Pio 4, capacidade de 100 amperes hora. Então, comprei uma BMS, né, a Smart BMS, como vocês podem observar aqui, ó, da marca Realtec, é uma marca que eu gosto. Vocês vão ver que ela é bem similar, né, à BMS JK. Ela aqui, ó, 8S, 100 amperes, com balançador ativo de 1 amperes. Aqui, ó, active, balance, corrente, 1 amperes máximo. Pra tipo de bateria, Live Pio 4 e lítio. É corrente, né, de descarga contínua de 100 amperes hora. E ela é pra 4 ou 8S, né, ela tem essa opção. Vou utilizar como banco de baterias em 4S. Se eu comprar mais 4 baterias dessa, e formar um banco de baterias em 8S, eu posso usar a mesma BMS, né, a mesma Smart BMS. Não preciso comprar outra. Abri a caixa dela aqui. Ela vem com o cabo, né, pra gente fazer as ligações de célula por célula. Então, esse cabo aqui, ó, com bastante vias. E aqui está a Smart BMS Realtec. Como vocês podem ver, praticamente igual, né, à BMS JK. Você olha aí, ó, as mesmas, né, características. Porém, da marca Realtec, Realtec BMS, com balançador ativo. Essa daqui, 4 e 8S, pra 100 amperes hora. Além daquele cabo, já vem aqui, é conectado os dois sensores de temperatura. Era pra eu ter comprado, né, o ativador dela. Que vem um botãozinho aqui, ou até mesmo, né, um IHMzinha, onde tem todas as configurações, corrente, tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer a ativação, mesmo sem esse botão. Quando eu fazer aqui as ligações das baterias, né, utilizando aquele cabo, fazendo a instalação dela aqui no local, eu vou baixar o aplicativo e vou mostrar pra vocês como dar o start nela e ela funcionando aqui, como configurar também o seu aplicativo. Que, com certeza, deve ser também bem similar, né, ao aplicativo aí da JK. Aqui nesses cabos, eu vou utilizar esses conectores aqui, esses terminais, que são pra cabos de até 1,5 milímetro. Ele com a terminal gafo, certo? Pra facilitar aqui na conexão. Aqui, ó, nos bornes das baterias, das células. Então, os cabos que eu vou utilizar, né, eu vou fazer essa crimpagem aqui e aí utilizar esses terminais. Pra ficar mais firme um pouquinho, eu desencapei aqui com o alicate um pouquinho mais. Vou dobrar... Essa parte aqui da frente. Esse cabo, ele é bem fininho, né, acredito que seja ou 0,5 milímetro ou 0,75. Né, esses conectores aqui, é melhor pra cabos a partir de 1 milímetro, né, de 1 a 1,5. Então, assim, eu vou colocar aqui. Bom, tem aqui que fica melhor pra fazer a sua crimpagem. Esse alicate, ele já tem aqui essa parte, né, essa opção de fazer a crimpagem desses terminais. Então, ó, perfeito. Bem seguro. É a crimpagem. Depois, é claro, que a gente vai conferir com o multímetro, se a conexão ficou legal, mas, ó, perfeito. Vou fazer as outras, depois a gente volta. Feito aqui as conexões nos cabos aqui da BMS que a gente vai utilizar. Já parafusei aqui, ó, todas as baterias. Tenho 4 baterias, 4 células de 100 amper hora, 3.2 volts. Então, pra formar o bucket de baterias em 4S, 12.8 volts, eu tenho que ligar essas baterias em série. Então, pra isso, eu vou utilizar essas chapinhas de conexão. Onde a gente vai começar aqui, ó, pela ligação. Pegar o positivo aqui, ó, dessa bateria. Ligar o negativo dessa. Então, aqui a gente coloca uma chapinha. A gente vai unir agora o positivo dessa célula aqui com o negativo dessa outra. E, por último, aqui a gente vai fazer a série dessas duas células. O positivo dessa com o negativo dessa daqui. Então, recapitulando. Negativo da primeira célula com o positivo da segunda célula. Negativo da segunda célula com o positivo da terceira célula. Negativo da terceira célula com o positivo da quarta célula. Vai sobrar nas extremidades o negativo aqui, ó, da quarta célula. E o positivo dessa primeira célula. Fazer as medições aqui pra que vocês confiram aqui na prática, né, o que eu tô falando pra vocês. Usando aqui, ó, o alicate amperímetro. Medir célula por célula. Observem aqui, ó, no multímetro. Tá na escala de tensão. Tensão corrente contínua. Então, vamos aferir aqui, ó. Primeira célula. Que quando eu guardei aqui, eu guardei ela carregada 3.36 volts. Baixou um pouquinho, era pra estar mais um pouco, mas estão com carga. Segunda célula. 3.36 volts também. Essa outra aqui. Ó, 3.36 volts. E aqui a mesma coisa. Pra vocês observarem que elas estão com a mesma tensão, todas as células. Certo? Eu tava utilizando com a BMS Tali. Deu problema, continuei usando ela com o balanceado ativo. Muito bom, por sinal, como vocês percebem, ó. Tá aqui já há bastante tempo parada. E elas estão com a tensão bem equilibrada. E por último aqui, ó. Vamos medir, né. Tá encostando aqui, ela já vai dar tensão aqui, ó. Nessa primeira. Pra última aqui, ó. 13.45 volts. Ali, ó. 45, 46. Certo? Se elas tivessem, né, sem carga, com 3.2, daria 12.8. E célula por célula, 3.2 volts. Mas agora vamos fazer o uso, né, dessa Smart BMS aí. Da Realtec. Que eu fixei ela aqui, ó. Vocês podem observar, ó. Tá fixada aqui. Dois parafusinhos aqui na madeira. Então tá bem fixa. Vamos iniciar agora as ligações. Primeiro cabo que vai ser o preto, ele vai ser o negativo. Certo? Eu vou usar apenas quatro células. Então eu vou usar, ó. Esse primeiro vermelho, o segundo, o terceiro. E o quarto vermelho aqui ligado nas células. Que eu vou mostrar pra você. Vou isolar esses outros quatro aqui, ó. Que eu não vou usar, certo? E esse último aqui, eu vou usar ele pra ligar no último positivo ali. A última célula. O positivo da última célula aqui. Dessas baterias. Certo? Vou mostrar pra vocês agora. Vou pegar aqui no terminal. Cabinho preto. Ele vai no negativo. Aqui eu já vou colocar também esse cabo negativo que vai ali pra B-. E aqui da Smart BMS. Então eu já coloco aqui. Depois eu aperto. Esse primeiro vai aí. Agora aqui, o primeiro positivo. Ele vai nessa primeira célula aqui. Depois eu concluio aqui. Depois eu aperto mais. Esse segundo cabo aqui, ó. Ele vai no positivo aqui, ó. Dessa outra célula. O terceiro cabo positivo. Esse daqui. Ele vai no positivo aqui, ó. Da terceira célula, né. Começando aqui da direita pra esquerda. E o quarto cabo positivo. Ele vai pra o positivo aqui, ó. Da quarta célula. Onde vai sair o cabo positivo que vai pra o barramento aqui. Barrramento positivo. E o último cabo aqui, ele também precisa de um sinal positivo, certo? Também vai ficar aqui, ó. Nessa célula. Certo? E vão sobrar aqui, ó. Esses quatro cabos que não serão usados. Que eu vou ter que deixar eles assim, ó. Isolados. Certo? Suas pontas aqui, ó. Isoladas pra não ter nenhum problema. Não causar nenhum curto. E não interferir aqui. A ligação aqui. Da Smart DMS. Completando aqui a ligação das células. Colocar os parafusos aqui pra fazer os fechamentos. Fazer o aperto aqui. E vamos conferir, é claro. Depois de feitas as conexões aqui no terminal. Pra ver se a conexão ficou bem feita. Deixar o multímetro aqui pra vocês observarem. Aqui em cima mesmo. Pra que vocês possam observar. E vamos fazer os testes aqui, ó. Começando com a pronta de prova negativa. No cabinho preto. Como é que é o negativo. Como é que é o negativo. Aí vamos testar pra primeira célula. Ali, ó. 3.36 volts. Para a segunda. 6.73. Para a terceira. 10.09. Para a quarta célula. Que é a bateria completa. 13.46 volts. Certo? Para o último terminal. Que vai estar aqui também junto ali, ó. 13.46 volts. Então as conexões ficaram bem feitas. Agora. Podemos conectar na BMS. Ó. Isolado aqui, certo? Os outros cabos que não vou utilizar. Agora. Podemos fazer a conexão aqui. Na BMS. Nesse terminal aqui, ó. Ele só encaixa de um lado, certo? Então não tem erro. Pronto. Encaixado. E agora, claro. Eu vou concluir a ligação, né? O cabo negativo que sai aqui. Entra no B-. Lado B- aqui da Smart BMS. Do outro lado. Vamos utilizar esse cabo negativo. Que ele vai sair. E vou utilizar aqui nesse sistema. Um wattímetro. De corrente contínua. Então ele vai passar pelo wattímetro. E vem aqui, ó. Para o barramento negativo. Certo? Então vai estar alimentado. Barramento positivo. Barramento negativo. Que vai para o controlador de carga. E que vai para o inversor de tensão. Pegar aqui um parafuso. Conectar. Que ele já vem com rosca aqui, ó. Essa parte. Da Smart BMS. Então é só arrumar o parafuso. Aqui no caso é um parafuso 6. De 10 milímetros. Ó. E aqui a gente pode parafusar. Deixa essa parte aqui da conexão bem isolada. Cuidado para não estar encostando aqui nessa parte metálica da BMS. É sempre bom deixar ele bem distante. Cuidado também com a chave. Cabo negativo. Pronto. E a saída aqui. Vamos utilizar. Saída em P menos. O cabo negativo. Que vai passar. Chegar até o barramento. Negativo. Vou para a tentativa agora, depois de feitas as ligações, de ativar a Smart BMS. Como não comprei o botão nem a IHM externa, perguntando lá ao vendedor, ele me indicou três opções. Um seria o carregador. Uma fonte externa com tensão de pelo menos 4 volts maior do que a tensão das baterias. Outra também, se eu não me engano, seria injetar de 4 a 8 volts. E outra opção, que seria a mais fácil para mim, seria com um multímetro ou um alicate amperímetro na escala de continuidade. Certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Essa escala onde tem média resistência e onde tem aquele bip. onde a gente colocar aqui, selecionar para continuidade, que essa escala também é para diodo, e essa escala de bip. Aí, pede lá para que toque a ponta de prova negativa em P menos e a positiva em B menos. Certo? Para que ela ative. Vamos ver se surta efeito. Vamos fazer o teste de tensão, ver se foi. Testando aqui na própria bateria, vou mostrar para vocês. Observem aqui. Deixa eu acender aqui. Vamos ver o teste na bateria. Tensão ali, 3.46 volts. Para a entrada aqui. 3.46. Na saída? Não, ainda não foi. Vou colocar na mesma escala, sendo para diodo. Eu já vi outras pessoas falando que seria nessa escala, na seleção para diodo. Certo? Então, vamos agora fazer mais uma vez. A ponta de prova negativa em P menos e a positiva em B menos. Ela não faz nenhum barulho, mas vamos testar a tensão. Então, eu vejo que a JK tem um bip, depois que ela ativa. Mais uma vez. Mais uma vez. Bateria. 3.46. Para cá. 3.46. Não. Pronto, pessoal. Vou para outra tentativa agora de ativação da BMS. Com o alicate amperímetro no teste de continuidade e também no teste de diodo, não consegui fazer a ativação, pelo que o vendedor falou. Outra opção que o vendedor falou, das três, seria injetar de 4 a 8 volts nas placas de proteção B negativo e P negativo que eles falam. Colocar o positivo no B negativo e o negativo no P negativo. Então, com a fonte reguladora de tensão, que é essa daqui que eu tenho, coloquei aqui 4 volts, um pouquinho mais de 4 volts para garantir esses 4 volts. E aqui, cabo positivo, cabo negativo. Testar aqui com o multímetro. Como vocês podem ver ali, passando um pouquinho de 4 volts. Então, vamos tentar. Encostar aqui o negativo. Pronto. Acendeu, pessoal. Ativou. Realmente. Certo? Essa foi a forma que vocês viram aí que a gente conseguiu ativar. Você viu que ela deu um BIP? Mostra para vocês aqui. Que ativou aqui o vatímetro. Como vocês podem observar. Certo? Está mostrando ali uma tensão que ainda não é a tensão real. Apagou. Será que eu vou ter que fazer outra vez? A ativação. Vou olhar pelo aplicativo agora. Pronto, pessoal. Como a SmartDMS já ativa, então agora eu vou baixar o aplicativo. Certo? Eu vou escanear o QR Code que tem ali, para baixar o aplicativo. Vou gravar a tela aqui para ficar melhor vocês visualizarem. Então, vou usar aqui o QR Code. Vou fazer a leitura aqui. Abrir aqui o site. Pronto. Abriu aqui a página da Realtec BMS. Aqui, ó. Vou clicar em instalar. Aqui, ó. Na parte de baixo. Instalar de novo. Pronto. Já baixou o aplicativo até pequeno. Ele 17 megas. Abrir. Instalar. Abrir. Permitir. Permitir. Então, já está aqui, ó. Procurando. Já localizou, ó. Interessante. A JK. Está vendo que essa SmartDMS, com certeza, ela é o mesmo fabricante. Só a marca Realtec está utilizando ela para ter uma marca. Mas, com certeza, é a mesma coisa. O aplicativo, pelo que eu estou vendo aqui. Então, vou clicar nele aqui. Ele vai pedir primeiro uma senha. Essa é a primeira senha aqui de acesso. É um, dois, três, quatro. Parear. Pronto. Já localizou. Como vocês podem observar aqui, ó. Na parte de cima. Carga está desativado. Descarga está desativado. Balanceamento está desativado. Tensão das células. 13.3 volts. Aqui, bateria, power. O quanto estaria chegando de potência. Aqui, para a carga das baterias. Bateria, capacidade. Está dizendo aqui que seria de 40 amperes. A gente vai modificar. Que aqui é de 100 amperes. Os ciclos. Quanto foi utilizado e drenado de corrente. Ainda nada. Aqui está a tensão das células. Uma média. 3.32 volts. Balance, corrente, a diferença. Aqui também nada ainda. Temperatura das baterias aqui, ó. Com o sensor que está instalado aqui. 24.7 graus. Está um clima bem legal. Essa parte aqui de corrente. Nada ainda. Nem está sendo drenado. Nem está chegando em corrente aqui para as baterias. Aqui a gente vê, ó. Mais uma vez. Sensor 1. 25 graus. Temperatura interna da BMS. 27.4 graus. Que é a temperatura aqui nos MOSFETs. Aqui mostra as células. A tensão. Célula 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7 e 8. Está desativada. Então não usa. Certo. Vamos ver agora a configuração básica. Então aqui. Tem aqui, ó. Oito células, que é o que veio, né, de padrão de fábrica. Capacidade 40 amperes. Não é isso. É a diferença de tensão para iniciar o balanceamento aqui, ó. 0,010 volts. Deve ser 0,10 milivolts. Ou 10 milivolts. Certo. Certo. Tensão. Calibração volts 13.3. A tensão que está nas baterias nesse momento. Então vamos modificar. Verifique. Aqui vai ser aquela senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verificar. Vamos colocar aqui, ó. Para a Live Pio 4. Ela tem as opções, ó, de Litium Ion. Esse outro Litium aqui. E a Live Pio 4. Cliquei aqui em Live Pio 4. Certo. Ela. Vamos ver aqui, ó. Parâmetros avançados. Ela já vem com os parâmetros padrão, né, para a Live Pio 4. Seria aqui, ó. A tensão de carga máxima ali, ó. 3.60 volts por célula. Aqui ela vai entrar em proteção, né. A máxima aqui, ó. 3.55. Certo. Aqui é o que ela recuperaria na realidade, né. Ela entraria em proteção com 3.60 e recuperaria com 3.55. Tensão mínima aqui, também. Se ela entrar em proteção, ela entra em proteção, né, com 2.6, né, recupera com 2.65. E aqui ela desliga mesmo, com tensão mínima de 2.5 volts. Certo. Começa a balancear a partir de 3 volts cada célula. A gente vai mudar também isso aqui. Então, vamos começar. Eu tenho 4 células. Então, são 4 células. Confirma aqui, ok. Capacidade. 100 ampere-hora. Confirma, ok. Aqui eu vou deixar esse balanceamento mesmo ali a partir de 0,10 miligolts. 0,10 miligolts. Certo. Calibração. Isso aqui eu não vou mexer, aqui eu não vou mexer. Tensão para entrar em proteção, vou modificar para 3.65. Ok. Para ela recuperar. A partir de 3.55. Vou deixar isso mesmo. Aqui a tensão mínima 2.6. Eu vou deixar isso mesmo. E ela se desliga com 2.5. Tá ok. Aqui eu vou modificar, certo? Para ela começar a balancear a partir de 3.45 volts, né. A partir disso é que ela começa a ter um desbalanceio. Quando ela está no processo de carga, ela vai bem equilibrada. Quando passa ali dos 3.45 volts é que ela começa a desequilibrar, né. Então, desbalancear. Então, 3.45. 3.45. 3.45. 3.45. Ela no máximo chega a balancear com 1 ampere. Corrente máxima de carga, né. Corrente máxima de carga, né. Essa pode ser até 50. Até 50 amperes permitido. De 40 a 50. É que o fabricante recomenda. Então, vamos botar o máximo. Vou botar aqui, ó. 40. 40 ampere. Opa. Ok. Aqui estão as opções de delay. Não vou mexer nisso por enquanto. Descarga contínua. 100 amperes. Que é a capacidade máxima aqui da bateria. Eu vou deixar, certo. Esse valor aqui, ó. Opa. Certo. Aqui tem questão de pico. As temperaturas. Eu não vou mexer em nada. Certo. Não precisa. Não é necessário. Aqui também, nessa parte de baixo. Não precisa. Vamos ver pra parte aqui. Control. Parte avançada. Onde a gente aqui, ó. Pode ligar. Habilitar ela pra carga. Habilitar ela pra descarga. E balanceador. Certo. Nessa parte onde tem emergência aqui. É como se fosse pra ela funcionar de modo emergencial. Mesmo apresentando falha. Qualquer tipo. Tensão, ECD e tudo. Era pra ela continuar funcionando. Então a gente não vai deixar. Vai deixar desativada. Certo. E aqui a parte de baixo. Se tivesse o displayzinho instalado na Smart DMS. Não vamos. Não temos. E aqui seria pra desabilitar também o sensor de temperatura. Não. Vamos continuar usando. E, claro, garantir os alarmes. Parar caso exceda as proteções que a gente colocou. Se a gente colocar aqui, ativar, emergência. A gente desativa essa proteção. Certo. Então a gente deixa aqui. E voltar pra status. A gente vê aqui a tensão. A célula 1 aqui tá com menor tensão. 3.32 volts. E a célula 3 tá com a maior tensão. 3.32.5. Certo. Então. Era isso. No momento. Ligado carga agora. Ligado. Descarga. Certo. Balanceador no momento não está balanceando. Não está sendo necessário. E. Pronto. Vamos. Vou ligar aqui o sistema. Pra gente ver. Modificar aqui a questão de carga. Mostrar aqui pra vocês. Observem aqui. O wattímetro. Ele já está sendo alimentado. Com a tensão ali. Das baterias. 13.3 volts. Então se eu ligar aqui o controlador de carga. Ligar esse disjuntor aqui. Ele vai alimentar o controlador de carga. Certo. Controlador de carga. Vamos ligar aqui a alimentação do painel agora. Ainda nada. Começou agora a rastrear. Certo. Geração já final de tarde. Geração bem fraquinha. Vamos ver aqui agora. Mostrar aqui. Já está descendo ali. 3.9 amperes. Capacidade das baterias. Pode observar aqui. 72%. Está vendo? 72 amperes. Capacidade que a gente alterou aqui. 100 amperes a hora. Então já está funcionando pessoal. Já está com o sistema funcionando. Aumentou agora aqui a potência. Certo. O inversor está desligado ainda. Certo. O inversor desligado. Tema para um próximo vídeo. O que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Era a instalação do S-Smart. BMS Heltec. No banco de baterias. Depois eu vou dar uma passada geral. Explicando para vocês. Passo a passo aí da montagem. Desse sistema de energia solar off-grid. Que eu fiz a remontagem dele aqui. E vou trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu like aí para fortalecer. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Beleza. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.